Música Hermano José foi um dos nomes grandes do panorama artístico nacional a atuar na 3ª, na 18ª edição do Festival Internacional dos Açores. Ator, cantor, humorista, entertainer, é conhecido pelos portugueses graças à multiplicidade de talentos que possui no ramo artístico. Ao Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, trouxe uma visita pelos seus 50 anos de carreira. Ao piano Pedro Duarte, companheiro musical de há muito tempo. Da clave de sol à clave de lol, recorda personagens que criou, amigos com quem partilhou o palco e os ecrãs e temas que nos ficaram no ouvido, ainda com aquela pitadinha de humor a que já nos habituou. Antes era o mais fiel dos amigos deste povo Até com espinhas e pele, marchava com couve, com alho e com ovo Agora subiu-te posto, está pela hora da morte Quem quiser, sente-lhe o gosto, vai pagar com juros e tanta sorte. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas das postas na brava, com cebolinhas e com colorau, com feijão frada, amada da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meio desfeita, quando é que eu faço? Até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais se faz. Quando for, abre-se a linha, não compres por lebre gato. Serra brótia é porcaria, rola no tacho e não sai barato. O que é preciso é malta exigir com muitos modos que se acabe com a falta. E hoje, a bacalhau, com todos para todos. Ai, que saudades do meu bacalhau, das pataniscas das postas na brava, com cebolinhas e com colorau, com feijão frada, amada da casa. Ai, pastelinhos, onde é que eles estão? Meio desfeita, quando é que eu faço? Até aquilo que se faz à mão, sem bacalhau, nunca mais faço. Obrigado. Antes do espetáculo, sentámos-nos à conversa com o artista. Olá, Hermano José. Obrigada por nos conceder esta entrevista. Primeiro, quem é o Hermano José? É um jovem que teve a felicidade de escolher como profissão aquilo que gosta de fazer e que sempre fez desde pequenino. As minhas primeiras vitórias foram conseguidas em cima do palco, na escola, aos quatro anos. Incrível. E mais tarde, os meus primeiros cachês acabaram por ser as dispensas que eu tinha de ir às aulas, porque podia ir ensaiar as peças de Natal, ou de Páscoa, ou de Ano Novo. E, portanto, salvava-me de uma quantidade de horas de seca que não me serviam para nada. De maneira que há aquela cantiga que diz que tens o destino traçado na palma da mão. Eu não era na palma da mão, mas já nasci no código genético com o destino traçado. E quando as luzes do palco, do espetáculo, se apagam, quem é o Hermano nesse mundo? É precisamente... É sempre a mesma pessoa. Nunca nem percebo aqueles que acordam artistas e depois, no dia seguinte, me transformam em pessoas normais, porque acho que nós somos sempre os mesmos. E então, mesmo o meu comportamento com as pessoas é rigorosamente sempre o mesmo. Não escondo quando estou no estrangeiro e ninguém me conhece, me sinto um bocadinho mais à vontade. É um privilégio poder-me perder numa rua a olhar para as montras sem ser, enfim, interrompido por uma selfie de minuto a minuto, coisa que não me importa nada de fazer. Tenho até muito orgulho, mas quando estou a auguros, numa paragem longínqua, às piadas, voltar ao anonimato. Dá-me sempre vontade de rir aqueles colegas que dizem Ah, é horrível, essas pessoas... O Portugal é tão pequenino. Tirando Cristiano Ronaldo, qualquer artista português que vai à Badajoz já pode passear à vontade. Mas realmente é bom ter esses momentos, mas que sejam só momentos. Ah, sim, se for muito tempo é triste, é sinal que acabou a carreira. Realmente há isso. O Herman, não vou dizer, marcou. O Herman marca, continua a marcar diversas gerações, também estou falando a minha. Eu sou do tempo de... Com a verdade me enganas. O final da roda da sorte foi qualquer coisa do outro mundo. Que hoje em dia daria prisão. Foi combinado. Não. Eu pedi à segurança se podia trazer uma espingarda e eles acharam que era uma pressão de ar. Nunca sonharam que fosse uma shotgun com zagalotes gigantescos capazes de furar panelas de pressão de um lado ao outro. Quando o estúdio foi demolido, o que aconteceu há uns tempos, as paredes ainda estavam cheias dos meus zagalotes. Agora seria possível. Tinha passado pelo cenário. Agora seria possível, só que depois... E ia ser tudo combinado com uma incidência. Era essa abertura num canal de notícias com 17 acusações do Ministério Público e 30 rusgas. Aquelas coisas que fazem sempre, que adoram fazer. E teria sido assim espontâneo? Não temos atuais? Não, não temos atuais. O meu humor é quase sempre espontâneo. Se bem que eu penso sempre nas consequências. Mas eu lembro-me que esse ato foi de total espontaneidade. O cenário era para ser destruído. Já agora vou ajudar a destruir com a minha shotgun. Todos os seus programas, os seus espetáculos. Há sempre aqui um humor muito presente. Mas fazer rir e sorrir é uma tarefa muito séria. Depende da maneira como se faz. Porque há o rir ultra ligeiro, da andota, da queda, do bolo na cara. E portanto esse não é assim tão difícil. E depois há outro tipo de humor que deveria sobreviver ao tempo. Eu hoje em dia quando vejo programas meus, como o tal canal, ou outros que têm 30, 30 anos de vida, e se mantêm atuais e divertidos, percebo que a concentração e o trabalho compensam. Porque aí é que depois está a grande diferença. Sem ofender ninguém, ninguém vibra hoje em dia com as anodotas representadas dos malucos do riso. No entanto, se virem a minha Filipe Avacondeus a tirar panquecas à parede, as pessoas ainda vibram. E sem querer monitorizar o trabalho da equipa magnífica que faziam os malucos do riso. Eu próprio fiz um DVD de anodotas chamado As Anodotas do Herman, que foi um sucesso muito grande. Portanto, tenho feito todo tipo de humor. Mas efetivamente o humor para perdurar e para ser primadivisionário implica trabalho e muita seriedade, sem dúvida. Houve muitas personagens que criou, muitos programas também. Há uma certa saudade quando pensa neles, ou não? Foi uma fase? Não, a única coisa que eu tenho de saudade é, curiosamente, das pessoas. Porque eu estava agora, por exemplo, a mostrar ali um amigo meu a minha primeira gravação, num conjunto que eu fiz em 72, 73, com duas amigas minhas. Todos os jovens músicos que gravaram comigo nessa altura estão mortos. Pessoas que me eram essenciais, como o Carlos Paião, desapareceram. O Nicolau desapareceu. Pego na minha fotografia de estreia da revista, em 44, estamos dois vivos. Portanto, o meu pseudogismo é mais das pessoas com quem eu trabalhava e que me rodeavam, do que propriamente das coisas que eu já fiz, porque eu continuo muito no ativo, não é? Mas também não duvido que daqui a uns anos hei de ter muitas saudades destes tempos. Estes, para mim, estes presentes, são os tempos mais estimulantes que eu estou a viver. É curioso. Estes de caldeirada no outro dia, já que o peixe estava todo reunido, teve a curaça a ideia de falar à assembleia, no que foi muito aplaudido. Camaradas, príncipe e a ordem do dia, é tudo aquilo que for poluição, Porque o homem, que é um tipo capçú, resolveu destruir tudo, pois então, E com tal habilidade e intensidade, nas fulgurações do gênio, Que transforma a água pura, numa espécie de mistura, nem tem oxigênio. E diz ele que é o rei da criação, as coisas que a gente ouve e tem de ser, Mas na minha opinião, diz o parque do capatão, gostava de lhe dizer, Pois se a gente até se afoga e grita a boca, pelo homem ter estragado o ambiente, Descente, dar o cabo da criação, esse pimpão, isso não é decente. Diz do seu lugar, dá-me mal o carapão, porque por estes caminhos, Certo, vamos mais ou menos, ficando todos pequenos, assim como o Jaquinzinho. Desde então, camarão, a certa altura, não se quer que nós ganhamos por falar, Você é o grande camarão, diz então, cação, você nem quer refilar. Diz nessa altura, sardinha, fratainha, sábado, última do dia, A pescadinha já louca, no teu rabo na boca, o que é uma porcaria. Peço a palavra, gritou o caranguejo, eu que tenho por mania a observar, Tenho estudado a questão e vejo a poluição, dia e noite a aumentar, Cai do céu, a água pura e a criatura, pensa que aquilo que é dela é monopólio, Vai a gente perdela e a goela, fica cheia de petróleo, A terra é uma arção para o cidadão, assim como o seu palácio, Se um dia ele deita o dente, paga tudo de repente, ou não seja crustáceo. É um tipo irresponsável, grita o sábado, o homem que tal aquilo, Vem a proposta para a mesa, respeita a natureza, ouvemos todos eles. Vem a proposta para a mesa, respeita a natureza, ouvemos todos eles. Vem a proposta para a mesa, respeita a natureza, ouvemos todos eles. Acha que em Portugal estamos a precisar realmente de verdadeiros programas de entretenimento? Quem manda nos programas das privadas é o mercado, não é? Portanto, as privadas, como precisam de pagar, os ordenados andam sempre atrás dos números, E portanto, se o que estiver a dar é um programa onde se cortam ursos às postas, Será isso que se vai fazer, não é? Não quer dizer que depois que seja muito bom, só porque tem 2 ou 3 milhões de espectadores. O grande programa de variedades caberia fazer ao canal público. Mas também o canal público está condicionado por razões orçamentais. Estão-me a lembrar os grandes programas de variedades que eu fiz, como o Parabéns. O orçamento hoje em dia de um programa daqueles seria pesadíssimo. Portanto, ter-se-ia de ter em relação a esses programas a mesma perspectiva que se tem sobre a ópera, por exemplo, que é subsidiar o objeto artístico, mesmo sabendo que ele não dá rentabilidade, para o manter vivo. E nesse aspecto, eu pessoalmente acho essencial o grande programa de variedades. Com a orquestra ao vivo, com o público, sem limites de orçamento, e isso hoje em dia é infelizmente um bocadinho utópico. Como é que é esta participação no Festival Internacional? Ah, isto foi maravilhoso, porque isto parte de um fã meu, que é também o organizador do festival, que é o Tiago Nunes, e que nos fez este desafio, que eu sei até com muita felicidade, e resolvi fazer um formato um bocadinho diferente, que não que seja mais erudito, vai mais ao encontro a esta lógica de festival de música, porque no fundo ele acaba por ser uma nota explicativa das muitas ligações que há entre o humor e a música. E depois também o facto de termos bons pianos, salas muito interessantes, e eu trazer o meu queridíssimo e muito fiel maestro Pedro Duarte, e poder fazer realmente um espetáculo muito especial. Eu ia dizer irrepetível, mas não, ele vai ser repetível, porque a ideia é tão simpática, que eu acho que em algumas ocasiões vamos repetir este formato. Este é um regresso aos Açores, portanto, vem aqui já há muitos anos. O público também muda em qualquer lugar, as salas de espetáculo também vão mudando. O que é que acha das nossas salas de espetáculo agora? Bom, elas são simpáticas, mas o que mais me espanta hoje em dia é o ter aumentado a qualidade dos espetáculos ao ar livre, curiosamente. Porque as salas conseguem-se mais ou menos, com investimento moderado, vai-se resolvendo, e com um bocadinho de amor. Os espetáculos ao ar livre antigamente eram muito frágeis, de luz, de som, de palco. Em nome de ser um espetáculo popular disfarçava-se a fragilidade. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu tenho feito muitos espetáculos de ar livre pelas várias ilhas, e tem sido uma alegria, porque temos sempre bom som, locais muito engraçados, este clima fantástico, e uma população sempre muito pronta a acostar. Que é muito próprio do Ilhéu, porque o Ilhéu vinga-se do isolamento e da dificuldade de estar sempre a horas de avião dos sítios, vinga-se quando tem a felicidade de fazer festa. E, portanto, a Ilha do Ser, então, é especialmente festiva. Mas todas elas têm tido experiências maravilhosas em todas as ilhas, são de fato o Corvo. Só agora para terminar, está a preparar mais algum espetáculo, algo diferente? Não, agora a minha grande necessidade é manter o que tenho vivo. Portanto, é como se estivesse a perguntar ao dono da estufa que está a pensar em plantar novas coisas. E se não, estou a pensar em manter as que tenho, mas muito bem. E regá-las e tratá-las e não deixar que apodreçam. Neste momento tenho um programa que eu adoro fazer, ao qual vou voltar, que é o Cá por Casa, que é extraordinariamente simpático de fazer. E tenho este privilégio maior, que é poder andar por todo o mundo onde há portugueses e fazer precisamente aquilo que eu gosto. E também estou a preparar. A única estreia que eu tenho é a minha próxima música popular, que eu não posso dizer qual é. Pode nem pôr, nem uma frasezinha. Sim, vou lhe dizer então um bocadinho. É sobre uma sopa. Ok. E a certa altura diz assim, esta sopa tão famosa faz com que toda a grosa reivindique uma parcela. Eu quero compartilhá-la. Estás interessado em prová-la? Vira para cá a panela. Para a coisa ser perfeita, importa que esta receita ganhe um paladar castiço. Há que reforçar a salga. Basta que metas na malga a ponta do meu chouriço. Está bom ou não está? É a melhor forma de terminar esta entrevista. Muito obrigada, Hermann. Carlos Paião, sempre presente, ora não fosse a canção do beijinho, um dos grandes êxitos musicais que ainda hoje sabemos trotear. Ah, mas coisa, mas coisa, mas coisa. Diz lá porque é que tu não és com as outras raparigas. Quando eu pergunto se elas me dão um beijinho, dão-me tantos, tantos, tantos. Parece a não ter fim. E tu agora estás com tanta esquisitice que com a cardinha já queres e não sabes mais de mim. Dás ou não dás? Não, não. Então dou eu. Ah, isso não. Dá-me um beijinho. Não dou, não. Não dás porque se vos ganhada egoísta, mal criada, sua barba. Só se pensas que eu acaso tenho a barba mal putada. Vê lá se tens receio que a boca fica ganhada. Ora dá cá um e a seguir dá o outro. Depois dá-me mais um que só dois, é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão de cinco. E não entro tanto, que há mais um beijinho. Ora dá cá um e a seguir dá o outro. Depois dá-me mais um que só dois, é pouco. Ai, eu gosto tanto, não é tão de cinco. Para vocês, manda um beijinho. Sala cheia, noite quente, sem o sistema de ar condicionado a funcionar, na sala de espetáculos. Há muito tempo que nós andamos aqui à Banalek, que não é de agora. E neste momento a situação está um bocadinho mais crítica, porque estamos numa obra de substituição integral do sistema de ventilação e de ar condicionado, quer do teatro, quer aqui do centro cultural. A obra já devia estar pronta. Infelizmente, como acontece com muitas das coisas da nossa vida, era para acabar num dia, não acabou. Portanto, houve um espetáculo que já deveria ter sido feito depois do ar condicionado a funcionar, mas a empresa que devia ter entregue o equipamento não o fez a tempo. Não aconteceu nada de especial. Estamos habituados a usar o lequezinho. De maneira que, olha, com um bocadinho mais quente. Da próxima vez, há de ser um bocadinho mais fresco. No teatro angrense, o ar condicionado já está a funcionar. Depois também de muitos anos de anomalia. E aqui também espero que nas próximas semanas fique melhor. Mas claro que depois há sempre aqui uma fase de ensaio e de testes. Vamos a ver como é que as coisas correm. Muito calor, mas também muitas palmas e gargalhadas. Hermano José continua a marcar gerações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri